de grandes jogadas, mas a fase das bolsas de estudo que ganhou com o futsal e das premiações em medalhas e troféus chegou ao fim. Essa fera quer tentar uma carreira profissional nas quadras onde sempre brilhou ou até nos campos onde já mostrou talento. A casa está cheia de boas recordações. Uma coleção que começou cedo. A novidade nesse tempo, ver na televisão era meio às vezes estranho, mas depois com o tempo vai se acostumando. Aos sete anos de idade já davam show nas quadras. As imagens comprovam isso e pensar que ele ainda estava se adaptando. Já fui me adaptando porque eu gostava de futebol e o futsal abriu as portas para mim. Foi muito bom até hoje. O talento no futsal rendia títulos estaduais desde a categoria Pré-Mirim e também prêmios de melhor do ano ao final de cada temporada. Quem viu ele jogar no futsal dos anos 90 não esquece. Eu conheci ele de longas datas, comecei no SESI, ali com o Celso, tá? E eu creio que ele é um bom jogador. Ele passa para cima do adversário e dá trabalho, dá trabalho, com certeza. Pimentinha. Apelido de criança virou pimenta quando cresceu. Se bem que de tamanho não foi muito. Nessa decisão do estadual sub-16, ele foi fundamental para o Mark na disputa contra o Motoclube. Você viu o passe que ele deu para o gol do companheiro? Quando completou 18 anos, recebeu convites para jogar profissionalmente futsal em Minas e em Santa Catarina. Mas não se adaptou e quis voltar. Logo depois, participou da conquista mais especial que tem em sua carreira. Foi um momento do Motoclube, né? Em 2007, que foi um título da superação. Por que foi da superação? Porque a gente estava mal no campeonato, perdemos o primeiro turno, não ganhamos ninguém. O treinador saiu, o diretor assumiu. Não treinamos mais, só se encontrava dia de jogos. Viajava sem nenhum tipo de condições. Se classificamos para a semifinal, ganhamos uma Cailândia lá dentro. Fomos para a final do segundo turno, dentro de Santo Inês, conseguimos ganhar também. A final do campeonato era dois jogos, ganhamos o Santo Inês aqui, perdemos lá, mas na prorrogação conseguimos um título lá dentro. Foi dele o golaço da vitória em São Luís, forçando uma nova partida em Santo Inês. E na casa do adversário, voltou a balançar as redes. Além de dar um passe para outro gol motês na decisão. Festa rubro-negro no futsal, mas por que não também no futebol? Anderson, de vez em quando, voltava às origens, como nessa decisão do campeonato maranhense amador. Ele foi um destaque do Cruzeiro do Anil na final contra a Tuna Luso. Apesar das grandes jogadas e do título, a humildade prevalecia. O jogo foi bom, a gente não conseguiu no primeiro tempo desempenhar nosso papel, mas no segundo conseguimos jogar e sair com a vitória, com o título. Longe das quadras e dos campos, Anderson Pimentinha recarrega as energias ao lado de torcedores bem especiais. O jogador conta desde o começo com o apoio da família. Os pais sempre o acompanharam durante toda a carreira. Sempre, até treino, saia do serviço direto, pegava, achei muito errado, pudei para treino, preocupado. Todos os treinos a gente estava com ele, tanto fazendo sol, chovendo, tudo a gente estava, não tinha como a gente dizer não para ele. A gente comprova isso nessas imagens de 1997. Olha o seu Rodrigues, indo protestar contra a torcida adversária, por conta da pressão que estavam fazendo contra o goleiro do time de Anderson. Terminou em confusão com Dona Rosana ali, pelo meio. Mas adivinha quem foi o primeiro jogador a chegar no alambrado para pedir calma? O camisa 10 Pimentinha. Mas confusões como essas são parte do passado. Os pais seguem na torcida. Na semana passada, eles estavam diariamente no ginásio do Castelinho para acompanhar a disputa da Liga Norte. O Mike de Anderson venceu na estreia o Seama do Amapá por 4 a 3. Jogo apertado, mas com dois gols do nosso personagem. Com muita vontade, ganhamos. E agora partiu amanhã para outro para tentar classificar amanhã. A segunda partida foi tranquila. Goleada de 6 a 0 contra o Colinas do Tocantins. Anderson de novo deixou a sua marca. Dobrada mais uma vez. Os companheiros não cansavam de elogiar o seu jogo. Desde criança ele tem esse estilo. Isso é muito rápido. Com certeza é muito difícil para os adversários marcá-los. E ele sempre vem trabalhando essas jogadas nos treinamentos. E com certeza é muito bom tê-lo do nosso lado para dar trabalho para os adversários. O terceiro jogo, definindo a liderança do grupo, foi contra o Schausen do Pará. Novamente, uma boa vitória do Mike. 4 a 1. E novamente, dois gols para deixar Anderson isolado na filharia. O Anderson é realmente um atleta diferenciado. Muito rápido, muito habilidoso. Que a gente não vê todo dia. Fico feliz como técnico ter ele na minha equipe. E espero contar com ele por algum tempo ainda. Na semifinal, o adversário foi o Falcão do Tocantins. Dessa vez, Anderson não brilhou. Quem fez isso foi o goleiro Taibo. Com boas defesas, na vitória por 4 a 2. Mesmo assim, não faltaram elogios para o companheiro, que passou o jogo em branco. É um cara muito arisco, viu? Para quem não conhece, toda vez que jogamos contra ele, é um cara que dá muita dor de cabeça para os adversários. É um cara que a gente tem que tomar cuidado, né? Na decisão, o esperado confronto contra o Ananideua. Os paraenses começaram arrasadores, marcando logo dois gols. Anderson tentou uma reação atleticana ao marcar pela sétima vez na liga. Mas, na sequência, o favoritismo, mesmo que bem ameaçado, se confirmou. Vitória do Ananideua por 4 a 3. A derrota só não foi mais sentida, porque o Mack ficou com a segunda vaga para a fase final, onde essa rivalidade vai continuar. Eles estão 6 anos jogando juntos, e disseram que eles iam ganhar a gente fácil, não foi fácil como eles pensavam que era. Mas, tem outro jogo contra eles ainda na outra fase, e vamos tentar se classificar. Até a disputa da fase final da Liga Norte, Anderson vai continuar concentrado no futsal do Mike. Depois, se não receber o novo convite de um clube de fora do estado, quer tentar outro desafio. A gente vai tentar dar um passo de cada vez. Vamos pensar agora na Superliga, que a gente pode se classificar. Se não der, a gente tenta ir para o futebol de campo para ver o que vai dar. Se fosse por mim, ele ia para o campo, né? Porque ele joga muito. É um bom atleta, é um jogador exemplar, é um jogador que respeita muito bem, entendeu? Tanto os adversários dele, como dentro de casa, é um menino muito bom para a gente. O que for que ele achar que é melhor para ele, também é de meu agrado. Porque a gente faz o filho para o mundo, a gente prepara para o mundo. Então, é isso que eu acho, porque ele decidiu, eu estou acompanhando. Seja qual for a decisão, o craque Anderson vai ter sempre a lembrança da Fera Pimentinha. Todo o apoio vai continuar. Tem que insistir, porque quem quer alcançar o objetivo de ser jogador tem que ir até o final. E a ajuda desses dois aqui que estão do teu lado aí, como é que é a ajuda deles? Sempre foi importante na minha carreira e sempre vai ser. Porque pai e mãe são sempre os que dão o apoio maior para a gente. Estão sempre juntos nas horas difíceis e nas horas boas. Tchau, tchau.